Então agora a gente vai falar sobre volume. Quando você está assistindo um vídeo, por exemplo, esta aula, você está assistindo por onde? Você está assistindo por algum aplicativo. Se for um vídeo qualquer, você pode estar assistindo no Facebook, no Instagram, você pode estar assistindo no YouTube, em qualquer outro lugar. A questão é, quando você está assistindo um vídeo no celular, o som que passa, o som que é emitido por esse vídeo, ele passa por um canal específico. Então o celular, existem os canais de áudio, de volume. Então, no caso, o vídeo, quando você está assistindo um vídeo, ele passa pelo canal de mídia. E agora eu vou te mostrar onde fica esse canal de mídia. Então você vai arrastar aqui para baixo e vai apertar na engrenagem para abrir as configurações. Eu sempre mostro esse caminho da engrenagem, mas você pode também ir por outro caminho, abrindo a bandeja de aplicativos e apertando em configurações. Esses dois caminhos você abre as configurações do seu celular. Eu geralmente mostro o caminho aqui da engrenagem porque ele é o caminho mais rápido. Só que existe essa outra opção aqui também, pelo botão de aplicativos da sua bandeja de aplicativos. Aí depois que você abre aqui as configurações, você vai procurar alguma função relacionada a som, volume, áudio. Então aqui no meu celular é a segunda opção, sons e vibração. Aí eu vou apertar aqui em cima de sons. Agora eu vou subir e eu quero apertar aqui em volume. Então eu vou procurar algo relacionado a volume. Vou apertar aqui em volume. Você vai reparar que tem vários canais. Então tem o canal toque, tem o canal mídia, tem o canal notificação, tem o canal sistema, tem o canal aqui embaixo, Bixby Voice. Tá vendo? Então cada um desses canais reflete um tipo de som que o celular emite. O volume de toque, o canal de toque é quando você recebe uma ligação telefônica. Então o toque no caso seria quando você recebe, quando o seu celular toca porque está recebendo uma ligação. O volume de mídia é qualquer outro tipo de volume que você executa no celular. Por exemplo, quando você escuta um áudio do WhatsApp, quando você está assistindo um story no Instagram, quando você está assistindo uma aula, um vídeo no YouTube. Então são sons de mídia. Quando você está escutando uma música, por algum aplicativo de música, então vai tudo pelo som de mídia. Então o que pode estar acontecendo no seu celular? Pode ser que o volume de toque está no máximo, mas o volume de mídia está baixo. Então, no seu caso, se o volume de toque estiver alto, quando você receber uma ligação, aí o celular vai tocar alto. Só que o volume de mídia, para você, que é o importante. Porque agora você está assistindo um vídeo. Então você tem que vir aqui no volume de mídia e colocar no máximo. A questão é, Bruno, eu vou ter que ficar entrando toda vez nas configurações para aumentar ou diminuir o volume de mídia? Isso não é nada prático, né? Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui embaixo e ativar essa opção, usar tecla de volume para mídia. Quando essa opção aqui estiver ativada, pode ser que no seu caso, ela esteja assim, desativada. Aí você vai apertar para ativar. Qual que é a vantagem de você ativar essa opção? Quando ela está ativada, você aperta aqui, ó, sair das configurações. Aí quando eu apertar no volume para cima, vai aumentar o volume do quê? O volume de mídia, ao invés do volume de toque. Quando essa opção está desativada e eu saio das configurações, se eu apertar no volume para cima, eu estou aumentando o volume do toque. Quando eu recebo uma ligação. Só que a questão é, a variação de áudio maior que acontece durante o dia, né? Que a gente precisa mexer, é o volume de mídia. Porque às vezes eu vou assistir um vídeo no YouTube, né? Por exemplo, e esse vídeo está um som muito alto. Aí eu vou lá, aumento o volume de mídia. Aí vamos supor que eu estou perto de outras pessoas e eu quero escutar um áudio do WhatsApp. Eu não quero que ninguém ouça, eu quero escutar baixinho. Então eu preciso mudar no volume de mídia, né? Então o volume de mídia eu estou sempre mexendo durante o dia. Então por isso que eu recomendo aqui nessas configurações, você deixar ativado o volume, a tecla de volume do seu celular, que fica do lado direito ou do lado esquerdo, né? Aquele botão para cima, botão para baixo, né? Que esses botões você deixa para mídia, tá? Eu recomendo que você deixe desse jeito. Por quê? Porque vamos supor que você está aqui agora, ó, assistindo. Deixa eu ver se está aberto ainda. Vamos supor que você está agora assistindo o vídeo, ó. Está assistindo a aula. Mas está muito baixo. Então eu não preciso entrar nas configurações para aumentar o volume de mídia, né? Eu simplesmente venho aqui e aperto, ó, para aumentar o volume. Então eu não preciso entrar nas configurações para aumentar o volume de mídia. Está vendo? Agora eu consigo ouvir. Se eu quiser diminuir, eu aperto aqui para diminuir o volume. Simples assim. Então agora os dois botões de volume fica sendo para o volume de mídia. Então é isso. Provavelmente é isso que está no seu celular. Aquela opção que eu mostrei não estava ativada. E aí você apertou no volume para cima e o volume estava no máximo. Só que era o volume de toque e não de mídia, tá? Bruno, me mostra de novo como é que chega naquele caminho? Mostro, mostro sim. Então deixa eu fechar aqui as configurações. Como que você faz para chegar naquela opção de novo, né? Para entrar no volume de mídia, né? Você arrasta para baixo e aperta na engrenagem. Pode ser que a sua engrenagem esteja aqui ou aqui embaixo. Bruno, no meu celular não tem engrenagem. Então você vai por outro caminho. Você arrasta para cima e vem aqui nas configurações. Aí depois você aperta na opção relacionada a som, volume, áudio, tá? No meu caso, essa aqui, ó. Sons e vibração. Aí você sobe e aperta em volume, tá? E aqui você tem os canais de volume. E aqui embaixo você ativa, né? Eu recomendo você ativar o volume de mídia. Aí você fala para mim, Bruno, se eu ativar aqui então o volume de mídia, né? Se eu não estiver aqui nas configurações e eu quiser que o volume do toque do celular fique mais alto, como que eu faço? Aí sim você tem que entrar nas configurações. Na verdade você tem dois caminhos para alterar um volume de um canal de áudio, né? O primeiro caminho é entrando nas configurações que eu acabei de mostrar. Você arrasta para baixo, engrenagem, sons e vibração, vem aqui em volume e aí você tem acesso a todos os canais de volume. Uma segunda maneira de você acessar essas mesmas opções é você apertando no botão de volume. Mas, Bruno, você não falou que o volume, ele se refere ao toque ou à mídia, dependendo daquela opção estar ativa? Sim. Só que quando você aperta volume para cima ou para baixo, ele aparece uma barra de volume aqui do lado, né? Aí vai ter um botão dentro dessa barra de volume que vai abrir todos os outros canais de volume. Então eu vou mostrar aqui na prática. Você tem que ser rápido, tá? Porque a barrinha some rapidamente. Então vamos lá. Eu vou apertar aqui no botão aqui, ó, no botão para cima. Eu só vou segurar com o dedão para o celular não ficar rodando, né? Apertei para cima. Apareceu a barrinha, aperto nas três bolinhas que tem aqui. Aí sim vai aparecer os botões de volume. Tá vendo? E some rapidamente também. Então vamos lá. Aperto no volume para cima ou para baixo. Aperto nas três bolinhas. E aqui eu tenho o quê? Volume do sistema, notificação, Bixby, volume de toque e a última é a mídia. Tá? Então novamente, apertei para o volume para cima. Apertei nas três bolinhas. E aqui eu tenho cinco tipos de volumes, ó. Então se eu quiser aumentar o volume de mídia, eu arrasto a mídia. Se eu quiser o volume de toque, é a segunda opção. Na verdade, as opções aqui, né, pode ser que esteja diferente no seu celular. Pode ser que primeiro seja a mídia, o segundo toque, por aí vai, né? Então na verdade você tem que olhar o símbolo, tá? Então aqui, ó, o símbolo que a Samsung usa é... Tá vendo que é uma nota musical? Então ela usa o volume de mídia. No alto-falante cortadinho aqui no caso, né, ele tá sem som nenhum. Então meu celular tá no silencioso, né? Por isso que ele tá assim com o microfone, né, o alto-falante cortadinho. O terceiro é o símbolo da Bixby, né, que é a ferramenta de assistência da Samsung, né? Então no caso, se você tiver outra marca, não vai tá aparecendo a Bixby, né? E aí, por fim, né, tá aparecendo aqui, ó, um sininho. O sininho seria notificação, né? O meu tá cortado, então o volume tá desabilitado. E a chavinha é o volume de sistema, tá vendo? Se eu apertar na engrenagem, aqui em cima, eu vou pras configurações de volume do sistema, lá nas configurações mesmo, tá? Então, novamente, como que eu faço pra abrir aquela janelinha? Eu tenho que ser rápido, porque ela some rápida. Então eu aperto no volume pra cima ou pra baixo, aperto nas três bolinhas, e aqui eu tenho acesso a essas configurações, tá? Aí eu, com o meu dedo, eu aumento ou diminuo de acordo com a barrinha que eu quero. Bixby, eu quero deixar baixinha. Volume de mídia, eu quero deixar alta, tá vendo? Volume de toque, eu quero deixar alta. Eu arrasto aqui pra cima na linha, né, do canal de toque, tá vendo? Então aqui eu tenho todas, o controle, né, do meu celular, do volume do celular. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto